Dois furtos a motocicletas foram registrados na noite desta segunda-feira, em menos de uma hora, na região sul. O primeiro aconteceu no bairro Jardim Novo Ipanema, entre os bairros Santa Rita e Nova Três Lagoas. No local, uma pessoa ligou para o telefone 190 informando que a motocicleta CG Honda de cor vermelha havia sido subtraída. 40 minutos depois, o 190 da polícia chegou a ser acionado novamente, só que dessa vez para atender outro furto de uma segunda motocicleta com as mesmas características. Uma ronda CG vermelha que havia sido furtada no bairro Santa Luzia. A polícia militar intensificou as rondas pela região, mas as motocicletas não foram encontradas. O inquérito foi instaurado e será investigado pela terceira delegacia de polícia civil para investigar os casos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Boa tarde a você que acompanha o Pulseiro de Prata, muito boa tarde Juninho. Em Pranaíba, ainda falando do final de semana, homem é preso após tirar foto de nádegas de mulher em supermercado. O fato aconteceu na última sexta-feira. De acordo com informações da polícia, um homem de 31 anos foi preso após ser flagrado enquanto tirava fotos das nádegas de uma mulher no mercado da cidade. Ele acabou detido pela polícia militar e levado para a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Segundo a PM, por volta das 7h50 da noite da última sexta-feira, policiais militares compareceram em um mercado da cidade, onde o vigia informou que flagrou pelas câmeras de monitoramento o momento em que o homem de 31 anos com um aparelho celular tirava foto das nádegas da vítima. Ainda informou que não era a primeira vez que o autor cometia tal atitude. Então, ele e outro funcionário interceptaram o indivíduo até a chegada da viatura. A vítima informou que não tinha percebido que estava sendo fotografada pelo autor. O homem de 31 anos não apresentou resistência e teve seu aparelho celular apreendido e foi levado para a delegacia de polícia para que seja esclarecido toda esta situação. Agora vai ter que se explicar por que estava tirando essas fotos. Dois homens são presos pela PRF na BR-158 por tráfico. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 4h30 da madrugada de ontem, uma equipe da PRF Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no quilômetro 97 da BR-158, quando foi dada a ordem de parada ao veículo Toyota Hilux de cor preta, o qual prontamente atendeu a ordem. Ao fiscalizar a carroceria da caminhonete, foram encontradas oito caixas com 25 embalagens de produtos Master Plus Premium de origem argentina e oito caixas contendo em cada uma 25 embalagens do produto Strong Maximus de origem americana. Conforme apurado pelos policiais, os autores teriam pegado essas mercadorias em São José do Rio Preto, estado de São Paulo, cujo fornecedor seria da capital paulista e levaria até a cidade de Rio Negro, no Mato Grosso do Sul. No total foram encontradas 400 caixas individuais de medicamentos, os quais foram apreendidos e encaminhados à delegacia de Paranaíba, juntamente com os ocupantes do veículo, os dois homens, ambos de 38 anos, os quais foram autuados por tráfico de drogas e estão à disposição da justiça. De Paranaíba, Jean Martins.